Boa noite. Boa noite a todas, todas, todas. Todas, todas, todas. Boa noite. Boa noite. Volta com vocês, que bom. E aí, como é que esse debate aí, tá preparadinho? Eu tô prontinha pra ouvir, pra quando eu conseguir rever o filme, eu entender algumas coisas. Por isso que eu tinha que rever. Então, vamos preparar eles juntos. No diálogo é que as coisas acontecem, né? Nos bons diálogos. Nos bons diálogos. Que a gente vê aí. Então, pessoal, vamos começar, então? Então, boa noite a todos, todas, todas. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez. Pessoal, eu quero fazer parte a vocês de uma experiência que eu tive hoje, que me lembrou um ensinamento do Paulo Freire, que eu tenho procurado exercitar tanto quanto possível. Paulo Freire, que nos fala da disponibilidade à vida. E ele diz que disponibilidade à vida ia ser os contratempos, né? Disponibilidade à vida ao canto dos pássaros, aos sinais mais diversos, aos sinais da chuva, ao rio manso, enfim. Mas também aos contratempos. Então, hoje, às três e pouquinha da tarde, eu apaguei de forma irreversível todas as notas que eu vinha fazendo há uma semana sobre o debate. Eu apaguei de forma irreversível e de forma inadvertida também, né? Eu não sabia o que eu estava fazendo, mas fui eu que fiz, né? Então, eu vou procurar, assim, a minha fala é uma fala que eu rabisquei de três horas da tarde para cá, tentando lembrar dos pontos que eu tinha ressaltado. e peço a vocês que sejam benevolentes caso as minhas imprecisões sejam grandes demais e comprometam, digamos assim, a análise que a gente vai procurar fazer, tá bom? Cláudia, eu esqueci meu papel no hospital. Eu assisti o filme toda a segunda vez e eu gostei dessa, né? Aí eu rabisquei as coisas para poder ter uma organização. Hoje, manhã, eu fui rever e saí do hospital e esqueci o papel. Fala, Saulo! Que bom que você está aí! Oi, Cláudio! Boa noite a todo mundo! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Saulo assistiu ao filme na segunda sessão. Que bom! Vamos debater. Boa noite! Agora eu vou fazer meu protesto aqui. Eu só atraso uma vez. Ah, sim! Não era eu! É que a gente queria que você estivesse conosco também de novo. Acho que foi isso. Então, o que vai nortear essa minha fala foi a sequência de imagens que eu, felizmente, não apaguei. Então, eu vou me pautar pelas imagens que eu selecionei para trazer alguns elementos aqui que eu acho importante e depois a gente enredar com os elementos que vocês vão trazer. Tá bom, pessoal? Tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Vamos começar pelo título original do filme. E, em português, ele foi traduzido por infiltrado na rede. Mas, o título original é Black Clansman. Black Clansman. O homem negro da clã. O membro negro da clã. E a gente repara que tem o K no meio dos dois Ks, do Black e do Clans, fazendo os três Ks da sigla da Ku Klux Klan. E também sugere o infiltrado, sugere o título em português. Nós vemos no cartaz a bandeira americana em preto e branco. O que chama a atenção nessa bandeira americana aí? Ela está invertida, né? As estrelinhas aí. E está branco e preto. E dá a impressão que são as viradas. Como se estivesse atrás das grades. Eu falei junto com a Gláucia. Ela está invertida. É o que mais me chama a atenção também. Ótimo. Ela está, primeiro, em preto e branco. Que remete bem à questão do filme. Preto e branco. O Márcio falou uma coisa bem bacana da grade. Eu não tinha percebido isso. Uma grade, né? Ele está na frente e atrás da grade. Mas a bandeira está completamente fora do padrão. Porque o padrão da bandeira americana... Ela não só está de cabeça para baixo, né? Como as linhas não estão na... As linhas não são verticais. Elas são horizontais. Horizontais. Então, assim, essa imagem é a imagem final do filme. Quer dizer, a bandeira americana, ela surge a partir de um cartaz. Não há lugar para o ódio. No hate place. E esse cartaz vai... A bandeira americana colorida vai surgindo. E essa bandeira vai se esmaecendo e vai se tornando preto e branco. Preto e branca. Mas com essa de cabeça fora do padrão. De cabeça para baixo. Vamos dizer assim. E fora do padrão. Isso é uma coisa que chama a atenção. Esse fora do padrão. Algo fora do padrão. Algo que está de ponta cabeça. E essa... Esses três adjetivos. Crazy, outrageous, incredible. Que em inglês significa louco, né? Ultrajante e inacreditável história real. De fato, é uma história autobiográfica que foi escrito, foi escrito, né? Em 2014, esse livro, que tem o título do filme, do título original, sem o K no meio, né? O Black Clansman. E esse livro foi escrito pelo Ron Stallworth, que é o primeiro policial negro do estado do Colorado, vai lá na polícia, né? Ele, no filme, ele vai ser interpretado pelo John David Washington. Essa é uma outra edição do livro, de 2014. E ele vai ser interpretado. Esse é o verdadeiro Ron. Aqui está a carteirinha dele, o diploma que ele recebe dos cavaleiros da Ku Klux Klan, né? Aqui é ele, mostrando a carteira. Vejam que ele ficou até 79, né? Aqui está o John David Washington, que faz o papel dele no filme. Aliás, faz e faz muito bem, né? Excelente, excelente. Muito bem. Então, o Ron, ele se depara com o anúncio da Ku Klux Klan no jornal e decide começar uma investigação que vai culminar na infiltração dele, na seita, nessa organização terrorista. E ele vai se comunicar com os outros membros por telefonema, né? E quando é necessária a presença física dele nas reuniões, quem vai no lugar dele é um policial branco, né? O Flip, Flip Zimmerman. Flip é o apelido. O Flip é interpretado também, excelente ator, o Adam Driver, né? Que é o detetive Flip, que é um judeu. Então, ambos, digamos assim, dentro de um compartimento de segregados. Estigmatizados, né? Estigmatizados, segregados. Aqui é o David Duke, né? A direita, o verdadeiro. Ou melhor, a esquerda, o verdadeiro, porque eles são tão parecidos, né? O da esquerda é o David Duke, a época. E a direita também, o excelente ator, Topher Grace. A Laura Harrier, que é a atriz, faz a personagem Patrice, Patrice Dumas. Mas essa personagem não existe de fato, né? Não é um personagem ficcional, mas é evidente, por todas as referências que a gente tem no filme, pelo próprio físico e pela postura dela, que se trata de Angela Davis. É uma referência ao ícone Angela Davis na luta contra o racismo, pelos direitos civis. Então, aqui, esse trio maravilhoso, né? O cabelo Black Power, toda a indumentária, né? Acho que é difícil a gente discernir, né? Quem é quem. E aqui eu adorei. Tem vários desenhinhos na internet sobre o filme. E eu selecionei alguns que eu gostei muito. Isso, acho que eu até mandei pra vocês. É, eu adorei também. Até escrevi. Amei. Muito bom. Você ia falar alguma coisa ou não? Não. Soraya, Glenda, que bom que vocês estão aí. Opa! Olá, boa noite. Boa noite a todos. Gláucia, que bom. Boa noite a todos. Boa noite a todas, todas, todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Gente, fica sem microfone. Muito tempo. Esse filme, ele tem uma pegada histórica. As primeiras cenas do filme, a primeira cena do filme, né? Vocês estão lembrados, né? São os mortos e feridos da guerra civil, né? No sul, né? Dos confederados, né? A gente ouve gritos assim, Deus salve a confederação. E logo em seguida tem um discurso de uma autoridade. Eu pesquisei, essa pessoa de fato existiu. E de fato ela fez aquele discurso que a gente vê no filme, que é um discurso real. Tem frases que são ipsis literis, conforme foram pronunciadas à época, que é esse Cannebrew Beauregard. Beauregard, ele tem até um nome, o sobrenome dele é de origem francesa, que seria um belo olhar, mas de belo olhar não tem nada, né? Beauregard. Ele se dirige aos americanos, a quem ele entende que seja americano, né? Ele começa a dizer, né? Ele começa a dizer, dizem que nós perdemos uma batalha, mas a guerra não está acabada. Ele evoca uma série de coisas que estão sendo atacados, né? A gente já começa a ver a teoria conspiracionista, né? De que nós vivemos numa época da propagação, da integração e da miscigenação. Então, ele coloca isso como dois fatores de ataque aos americanos. Ele chama os judeus de marionetes, os judeus que estão na Suprema Corte Americana. Ele diz que os judeus forçam as crianças, né? Brancas, a irem à escola, né? Com uma raça inferior. Ele diz que é um prego no caixão. Vocês estão lembrados disso? Ele diz que é um prego no caixão da América. A América se transformando numa nação mestiça. Assim dizer. E aí, sempre aquela evocação de um passado mítico, de um paraíso, né? Nós vivíamos uma vida ótima, claro, né? Exploravam a mão de obra alheia, né? E viviam às custas disso. Então, eles realmente, de fato, deviam ter uma vida ótima, né? E ele diz que... Mas aí chegou os vagabundos, chegaram os vagabundos do Martin Luther King e seu exército de comunistas, né? E começaram a agressão. Então, ele lança uma pergunta que faz parte do discurso dele. De fato, ele fala assim. Você realmente quer que o seu filho branco vá à escola com crioulos? Assim, ele diz, né? E aí ele insulta, chama de sujos, de macacos, de mentirosos e tudo mais. Fala que são estupradores, que são assassinos. Eles desejando a Virgem Branca, né? E chama os negros de predadores. Então, assim, é uma cena... Isso aí poderia ter acontecido ontem, naquele cercadinho, no Chiquirinha, né? Exatamente, exatamente. Poderia ter sido dito... É isso aí, são todos os ingredientes aí, nesse espetáculo, nessa fala de horror, da extrema-direita e do fascismo. Primeiro, insuflar o medo nas pessoas. O fascismo se serve do medo. A Ana Cecília está perguntando que cercada. É o cercadinho de Brasília, do Alvorada, Ana. E aí a gente tem todos os ingredientes do fascismo, o medo, né? Sempre em relação ao inimigo imaginário, o inimigo que está nos atacando, a Venezuela, os comunistas, o vírus da China, o antissemitismo, o supremacismo branco, o anticorrupção... A mídia. A mídia, a imprensa, né? Ele até fala, ele fala, vocês estão vendo na televisão, vocês estão vendo nos jornais e tudo mais. E é interessante porque sempre essa ideia, sempre... Vou procurando embasar o discurso na eugenia, na ideia de que negros e judeus são raças inferiores, mentirosos, né? E é muito interessante essa associação dos negros a estupradores, né? A Angela Davis fala muito disso. Se forjou a ideia de que os negros são promíscuos, né? São bestas selvagens, uma espécie de devoradores sexuais, né? E que estupravam... Isso é muito recorrente nas acusações que são feitas à população negra. E me ocorreu que foi preciso esperar Freud, né? Pra gente se dar conta do quanto de desejo do acusador está nessa acusação. Enfim, essa cena é uma cena patética porque ela começa com um tom sério, né? Dessa fala se dirigindo, uma fala solene, né? De ele se dirigindo a quem ele entende que sejam os americanos. Mas aí você percebe uma espécie de descontrole. Ele começa a se descontrolar, ele grita. Vocês repararam isso? Ele dá uns gritos, né? Má, 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 má! Ele grita e, sobre o seu rosto, é projetado cenas de um filme que vai aparecer em alguns momentos no Black Clansman, que é o Nascimento de uma Nação. Esse filme é um filme de 1915 e esse filme, ele fez imenso sucesso nos Estados Unidos. É um filme supremacista, é um filme racista e, por muitos, considerados como a origem da Ku Klux Klan. Esse filme foi... A Ku Klux Klan, ela surge antes, evidentemente, com as gangues, mas em 1915, ela já tinha sido banida, mas ela volta com uma força incrível, em 1915. E a tal ponto que, em 1920, a Ku Klux Klan contava com 4 milhões, 4 milhões de membros. 4 milhões de membros. Então, é... Eu posso... Fala. É uma observação que me remeteu também aos dias de hoje. Quando você diz, ele fala para o povo americano, né? Assim, é como se... Você gostaria que seu filho estudasse, não sei o quê. É como se... A nossa classe média, que a gente... Que eu tenho maneiro de falar. É aquele que... Ele quer igualar todo mundo... Todo mundo quer ser supremacista, entendeu? Assim, ele tenta unificar uma sociedade que não é igual. Não sei se eu estou me fazendo entender. Eu entendo o seguinte. Ele está se referindo a uma parcela da sociedade como a sociedade. Como um todo. E o resto não é. Exato. Então, você quer se parecer com o todo? Quer dizer, com o resto, né? Ou você quer fazer parte do... Exatamente. É como nós. Assim, você vê nossos... Gente pobre votando em Bolsonaro, por exemplo. Não quer se igualar... Não quer se igualar... Ai, vai a alta da bolsa. Pô, o cara não tem uma ação. Foda-se se a bolsa está isso aqui. É por aí, entendeu? Você se identificar... Vai formando essa... Eu acho que vai criando essa mentalidade, né? Ninguém quer ser aquele resto, aquele... É, eu acho que tem duas coisas aí na tua fala. Tem que tomar parte pelo todo, né? Sim. Tomar parte pelo todo. Acho que é isso. Aquela ideia do Paulo Freire, que é lapidar. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Ele é o opressor dele próprio. Sim. É, por resumir duas frases. Eu falei, falei, tentei. Obrigada. Então, essa... Fala. Um dia desse, teve uns stories de uma... De uma blogueira, sei lá o que é que ela é. Coach, alguma coisa nesse sentido aí no Instagram, que ela falava justamente isso, justificando as atitudes de discriminação ou de criminalização dos negros, justamente apontando e reforçando que, sim, que era devido esse tipo de comportamento, porque estava comprovado que o número de crimes cometidos por eles justificavam esse tipo de atitude, né? Das instituições, polícia, enfim, da sociedade, assim, ridículo. A mulher não é branca, assim, né? Claro, claro. Enfim. Ela não entende que é justamente o contrário. É a repressão aos negros que faz com que eles sejam, em grande maioria, façam parte da população carcerária. E é isso que é utilizado para justificar esse tipo de fala, né? De embasar. Ô, Cláudio, inclusive a gente teve essa semana, né? Dois exemplos que eu acho que dá para a gente ilustrar. Um rapaz saiu na UOL, né? A mãe desesperada tentando soltar o filho. O filho foi testemunha de um assalto de uma moto, do voo. Só que a polícia chegou na hora e prendeu ele como se ele tivesse sido o assaltante, né? Em contrapartida, a gente tem. Ele foi preso, ele está lá. Não, mas foi esse que o policial falou para ele? Você tem cara de ladrão? Eu vi hoje, né? Eu fiquei espantada. Eu falei, como? Você tem cara de ladrão. E aí? Em contrapartida, a gente teve um jogador, um jogador aí do Botafogo, sei lá, os atacantes, que matou, atropelou e matou um casal de professores. E ele conseguiu escapar porque se comunicou logo, óbvio, com o advogado. Então, foi preso em flagrante, não teve a prisão dele e ele está em liberdade. Por que a cadeia é para pobre e para negro? Porque, geralmente, o negro não vai ter a menor condição de pagar onde vai tirar ele da cadeia. A cadeia é para pobre e negro mesmo. A função dela é essa, né? Porque quando o APM, a polícia militar, ela é nos moldes de uma polícia francesa, que chega aqui em 1800 e alguma coisa para defender o... Ai, meu Deus, esqueci o nome dele. O Império. Era para defender o Império. E ela se mantém até hoje com essa memória. Essa memória de quem é que prender os negros, os negros é que são os malditos. E eu estava ouvindo aí a colega falar e eu achei muito interessante essa colocação dela, porque a sociedade cria uma forma de um estereótipo, onde o próprio negro quer se enquadrar e vai ao branco. Quer se enquadrar e ficar igual àquele que é aquele que maltrata, que escorraça. Mas por quê? Porque para ele... Ele se aproxima do que esperam dele. Sim, para ele ser também. Ele está nesse espelho bom, para ele não estar refletido de forma negativa, né? Ele está se aproximando daquilo que ele acha que esperam dele. Ele acha que esperam, porque não esperam. Especamente não esperam. Eles fazem e eles acharem que sim. O que esperam é o horário, é que ele faça errado mesmo para ele ir para a cadeia. É isso que se espera. Não adianta o negro fazer certo, porque é o que espera a gente, a atitude dele contrária. Então, essa é muito complicada, né? É tão arraigado que as pessoas dizem que é o mimimi. E eu fico assustada, porque às vezes eu ouço isso de negros. Negros dizendo, eu não quero ser tratado assim, eu posso trabalhar. Isso tudo é mimimi, esse negócio de preconceito não existe, para ver quão é arraigado, né? De uma história tão sofrida, de tanta dor, de tanta humilhação e tanta opressão. E quem estuprava, na verdade, eram o quê? Eram os senhores, eram os donos das fazendas. Esses, sim, cidadãos de bem, que está aí até hoje nessa memória, é a nossa. Na sociedade. Até hoje, é isso aí. Exatamente. Essa sua fala é exatamente a minha interpretação do filme. E eu acho que é esse o elemento que ele vem trazer como protesto, né? Essa permanência, essa estrutura que permanece uma estrutura de opressão. Então, é só para... Só um minutinho. Fala. Fala, Glaucia. Tem a palavra? Ah, Claudio. Só pedir um minutinho que eu já volto aqui. Ah, tá bom. Só para finalizar essa primeira cena da fala desse supremacista, eu achei muito interessante porque, como o filme é projetado sobre o rosto dele, esse filme O Nascimento de Uma Nação, ele, por alguns momentos, ele parece mascarado. Vocês repararam isso? Ele parece mascarado. E tem uma hora que você vê, você o vê com um capuz, literalmente com um capuz, como se ele fosse um membro da Ku Klux Klan, né? Então, eu achei muito interessante essa forma que o filme utiliza de vários elementos assim, metalinguísticos, elementos de metalinguagem, né? A metalinguagem é justamente quando você utiliza um elemento da linguagem para falar do conteúdo, a própria linguagem. Eu sempre dou como exemplo o samba de uma nota só do Gilberto, né? Quer dizer, ele está... A matéria sonora está falando do samba de uma nota só, né? Então, essa primeira cena, com esses ingredientes já, que são os próprios ingredientes do filme, vai nos remeter a uma frase da Angela Davis, no capítulo 6 ou 7, em que ela diz o seguinte... Nesse período, fim do século XIX, década de 1890, o racismo estava claramente em ascensão e os direitos e a vida da população negra estavam em risco. Em 1894, a supressão do direito de voto da população negra do Sul, o sistema legal de segregação, Jim Crow, e a vigência da lei de linchamento já estavam consolidados. Mais do que em qualquer época, desde a Guerra Civil, esse era um período que exigia protestos consistentes e escrupulosos contra o racismo. Angela Davis, e aqui a lei de linchamento é uma lei que permitia a punição, sem realização de julgamento, de suspeitos de participação em atos criminosos, inclusive a pena de morte. É o que a gente tem aqui no Brasil, né? A gente só não tem a lei. E por falar em o que a gente tem aqui no Brasil, só não tem a lei, eu me lembrei de uma coisa agora, enquanto vocês falavam. O que os racistas de hoje aqui no Brasil usam como argumento para dizer que não existe racismo no Brasil, é justamente comparar com os Estados Unidos e dizer que lá nos Estados Unidos, como existia esse racismo institucionalizado, né? Existia lei de segregação. Como aqui a gente não teve isso, então aqui não tem racismo, né? Eu ouvi isso hoje, hoje não, essa semana, no meu trabalho. Eles fazem sempre essa comparação. E uma coisa interessante também é que como existia lei segregacionista, isso, por outro lado, fazia com que a população se organizasse para lutar contra isso, para protestar. Se existia uma lei de segregação, não tinha como um negro dizer que não existia racismo, como negros dizem no Brasil hoje, né? Entendi. E, assim, eu diria o que você falou nos seguintes termos. Quando as balizas são definidas, marcadas e claras, fica muito mais fácil você estabelecer qual é o campo que você está jogando, lutando. Se você não tem baliza, você não sabe para onde você vai se mover, né? Então, acho que é isso mesmo. Então, vocês entenderam que nós falamos que quando a guerra civil acabou nos Estados Unidos, a escravidão permaneceu, ela acabou só no papel. Nós falamos disso na aula passada. A escravidão passou a ter um outro nome. Passou a se chamar Jim Crow, né? Que é aquele personagem do corvo, né? Dos atores que pintavam o rosto de preto, né? E marcavam os lábios de branco, combinando com as nuvens e tudo mais, né? Esse personagem deu nome a essas leis, que esses personagens, eles ridicularizavam, eles rebaixavam os negros, né? Então, tinha essas leis segregacionistas que ganharam esse apelido, né? Teve essa lei do linchamento, que era a coisa mais absurda do mundo. Você não precisava realizar julgamento. Um suspeito de participação em algum crime, ele era... Você podia linchar e condenar ele, aí ele é morte, né? Então, tem um caso que vai aparecer no filme, naquela cena em que aquele senhor, Chimarel, o nome dele é Chimarel, alguma coisa aqui, aquele senhor que vai fazer... É uma das cenas mais bonitas do filme, em que ele faz aquela fala naquela assembleia de negros, ao mesmo tempo em que está havendo aquela reunião da Ku Klux Klan, né? E aqueles cartazes, aquelas imagens que aquelas pessoas estão segurando, né? Eu vou falar um pouquinho... Tem a ver com essa lei do linchamento, né? E eu achei curioso o seguinte, o ator que faz o Ron, né? O nome dele é John Washington, né? E Ron, né? Ele tem o mesmo sobrenome, Washington, de um rapaz de 17 anos, o J.C. Washington, que morava no Texas, numa cidadezinha chamada Waco, em 1915, mesmo ano do nascimento de uma nação. Ele era um trabalhador, ele trabalhava na lavoura, né? E ele foi acusado de estuprar e assassinar, machadada, a mulher do patrão dele. Não teve nenhuma testemunha do fato. Ele foi acusado, ele foi considerado culpado, e ele foi, então, arrastado pela cidade, ele foi linchado e queimado em praça pública. O que chamou, o que chama a atenção nesse episódio é a presença de 10 mil pessoas, entre a polícia e tudo numa atmosfera festiva, de comemoração, de entusiasmo, com a presença de muitas crianças, inclusive. As pessoas se comprasem, né? Jogado aos leões, né? A mesma adoração, né? Isso. Aqueles que se... Cláudio. Como se fosse um show, sabe? Fala. Parece um filme épico, de gladiadores e coisas assim, né? Que as pessoas iam assistir as punições, né? Nossa, que horror. Nossa senhora. Nossa senhora. Falora. Eu não sei se vocês viram isso no Fantástico, ano passado, que um rapaz, um morador de rua, mas tinha família e tal, em São Luís aconteceu isso com ele, que ele foi arrastado pela cidade toda. Ah. Isso porque ele devia pedir alimento, alguma coisa nesse sentido, nas proximidades desse restaurante. E aí, houve tipo isso aí, né? Acusação, condenação, execução. Que o dono desse restaurante amarrou ele ao carro, tipo uma... Esses carros de caminhonete, e circulou por São Luís de uma ponta à outra, jogando o corpo dele do outro lado da cidade. Vamos dizer pra, tipo, ah, não foi aqui na minha região que isso aconteceu. Sendo que isso foi gravado pelas câmeras da cidade, em um determinado momento, ele para e pede água a um vigilante que vê o homem amarrado, pedindo socorro, deu água pra ele e tchau. Pro motorista, entendeu? E aí, o restante da reportagem eu não consegui ver, porque, como eu lhe falei, né? Eu tô evitando essas coisas, porque eu fico pensando isso o tempo inteiro. É muita loucura. Então, o que foi chocante, para além desse fato, desse episódio, né? Com a presença de 10 mil pessoas, é que ele foi todo fotografado, ele foi todo documentado, as autoridades contrataram um fotógrafo pra fazer toda a cobertura, né? As fotos foram transformadas em cartões postais e vendidas na cidade. Todas essas imagens que eu tô mostrando aqui são imagens que se transformaram em cartão postal e que foram vendidas depois. E nem era a sociedade do espetáculo ainda, né? Ainda não, mas já era, né? Mas já era. E foi, né? O corpo carbonizado dele foi pedaço. Olha a expressão desse rapaz aqui no fundo. Que horror. Ele sorrindo. Como eles se comprasem com isso. E aqui, o corpo cai, ele ficou duas horas sendo na fogueira, queimado, né? Ele ficou pendurado numa árvore de baixo, o fogo embaixo e é, num determinado momento, o corpo cai. Então, assim, um corpo que foi totalmente carbonizado e pedaços do corpo depois foram vendidos como lembrança. Nossa! Né? Então, apesar de muitos jornais terem condenado o que ficou conhecido como o Waco Horror, aqui em cima, tá vendo? Waco Horror, o horror de Waco. Waco era o nome da cidade no Texas, né? Você vê que as fotos que a gente mostrou aqui, ó, tem uma aqui e essa outra, a primeira, tá aqui embaixo, né? Embora muitos jornais tenham condenado isso, né? A presença de 10 mil pessoas, né? Em comemoração, como se fosse um espetáculo, um show, né? Isso corrobora o que diz a Angela Davis, né? Que o racismo estava claramente em ascensão e os direitos e a vida da população negra estavam em risco. Essa ascensão que vem e vocês estão lembrados da cena, né? Desse senhor que está falando, ele conta esse caso que eu resumi aqui, ele conta e tem uns casos, né? Das pessoas que estão com ele ali em pé. Essa ascensão que vem lá desde o sistema escravagista, né? E uma vez abolida a escravidão no papel, com a décima terceira emenda constitucional, em 1865, né? Mais de 4 milhões foram considerados livres, foram libertados pelo Abraham Lincoln. mas a escravidão não acabou. Não, e é pouco tempo. Ela só mudou, ela só mudou de nome. Ela só mudou. Foram 300 anos de escravidão e 200 de abolição. 200 anos há muito pouco tempo. E ela não acabou. Ela só passou, que é outro nome. Essas leis... Ela passou a não ser mais lei, assim como é o que você falou, que é... Continuou acontecendo o que acontecia, só que não era mais lei. Como aqui, como... Né? Só a única diferença. Mas ela tem mecanismos que são... Essa recém-liberdade conquistada, né? É... Era uma escravidão em muitos casos ainda pior do que a escravidão antes da abolição. Né? A população negra não só era submetida à opressão econômica, né? Como a violência policial, né? E o extermínio por milícias, por parte das milícias. Né? E isso continua com o fim da Guerra Civil. Continua com o fim da Guerra Civil, vai até o final do século XIX, né? Entra dentro do século XX, vai até os anos 70, a época em que o filme é ambientado, mas a ascensão não acaba e continua até hoje. Né? A gente falou disso aqui, as classes mais pobres são majoritariamente compostas de população negra. As prisões são majoritariamente compostas de população negra. Aí, quando a gente... As vítimas da violência, de assassinato, estupro, extermínio policial, pela polícia ou por milícias, são majoritariamente compostas de população negra. Então, essa presença dessas imagens, é aqui que eu quero chegar, essa presença dessas imagens que remetem a um episódio ocorrido em 1915. O filme é ambientado nos anos 70. É o sentido de um protesto. Mas esse filme não é feito nos anos 70, esse filme é feito em 2018. Então, alguma coisa o Spike Lee está querendo dizer para a gente aí, e na minha interpretação, é essa, que a ascensão não só não acabou, como ela continua forte, muito forte. O filme aponta, apesar dessa pegada histórica que o filme tem, eu comecei falando nisso, ele começa com uma cena histórica, o final da guerra civil, apesar dessa pegada histórica do filme ser passado nos anos 70, o filme aponta o tempo todo para a nossa atualidade. lá, então, é um momento, né? Lá, lá mesmo, é onde a coisa está pegando. Então, assim, tem um, esse filme, o Black Clansman, tem um, para mim, assim, depois eu quero ver vocês, ele é um filme protesto, é um filme militante, é um filme que é uma espécie de apelo à luta dos negros e de todos contra o discurso, contra as práticas, contra as políticas de ódio, de segregação, né? E aí, a gente lembra aquela frase famosa da Angela Davis, né? Que, em uma sociedade racista, não basta não ser racista, é necessário ser antirracista. e para tratar dessa luta, o filme é interessante, porque assim que ele começa, ele fala assim, esse filme, geralmente fala assim, esse filme é baseado em fatos reais, né? O filme, geralmente, quando é um filme histórico, mas ele começa, vocês lembram a frase, qual é? Esse filme é baseado em fatos pesados. Esse filme é baseado em fatos bem pesados, né? E o que eu achei interessante é que esses fatos bem pesados têm um quê, são tratados com um quê de sátira. Um quê de sátira? A sátira, a gente, quando trabalhou o The Square, que é um filme também satírico, a sátira não é comédia, não é humor, é diferente, tem uma diferença da sátira e da comédia. Alguém lembra? Alguém quer relembrar? A diferença de sátira e de comédia? As duas ridicularizam. Concorda? Mas uma só faz rir, né? Uma a intenção é fazer rir. Uma tem a intenção explícita de fazer rir. É a comédia. Uma boa comédia é aquela que você sai e fala assim, pô, eu me dei malhada pra caramba. Se você rir, é uma boa comédia. A sátira pode fazer rir, pode até fazer rir, mas a intenção explícita dela não é essa. A sátira, ela ressalta os traços, ela vai ressaltar os traços. nesse filme, ela vai ressaltar os traços justamente daquelas três palavras que estão ali no cartaz, da loucura, do traje e do aspecto inacreditável. Você não acredita no que você está vendo e ouvindo, porque aquilo chega até hoje. É como se fosse caricatura, né? comparando a sátira, seria... Exatamente. Então, assim, e não só isso, a sátira do Black Clansman, ela vai ressaltar o ridículo que é a gente se achar superior e querer submeter aos outros a sua própria lógica de colonização do outro, seja qual for o pretexto, supremacismo, antissemitismo, homofobia, sexismo, fundamentalismo, religioso, seja o que for. Qual é? O que que legitima alguém dizer América primeiro, América primeiro e fazer disso um coro e reunir as pessoas e, com isso, exterminar judeus, exterminar negros e gays e, sei lá, o caramba que seja. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, né? Pois é, pois é. Banalizam tanto a violência, banalizam tanto a violência que ela se transforma em algo do dia a dia, né? Não tem mais assim de filme. Isso aí. Então, o filme teve muitas premiações, ele, ele, deixa eu ver se eu... Ah, sim. Ele foi ao Festival de Cannes, aqui a gente tem o elenco, né? Naturalmente, o Spike Lee está aqui, estilosíssimo, com tênis branco e preto, reparem, um de cada cor. Adorei. O John Washington, né? Do lado da Laura Harrier, eleganterna. Na ponta está aquela que faz a colega dela, esqueci o nome dela. Esse rapaz aqui tem um nome Jasper Pakkonen, é um nome sueco. É o Félix. Uma coisa assim, faz o Félix, exatamente. é o Adam Driver. Esse aqui é o Touré, né? Que faz aquele excelente orador, lindo, piscinão. E aqui, se eu não me engano, é o Walter, né? O personagem Walter. Então, no em Cannes, o filme ganhou o segundo prêmio mais importante, não ganhou a palma de ouro, mas ganhou o prêmio, o grande prêmio de Cannes, que é o segundo prêmio mais importante. Foi em 2018. Reparem que o Spike Lee traz duas palavrinhas em cada mão, love and hate, né? Amor e ódio. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. O ganhou esse prêmio em Cannes, ganhou no mesmo ano o BAFTA, que é o prêmio da Academia Inglesa, né? Também ganhou como melhor roteiro adaptado, que é o prêmio da Academia Inglesa, do Oscar. Oi? O Oscar. O que ele tem? De melhor roteiro adaptado para o Oscar. E ganhou também o Oscar de melhor roteiro adaptado e ele levou essas duas palavrinhas novinhas também. Ele teve seis indicações para o Oscar. Melhor filme, direção, enfim, trilha sonora que é... E tem um brochezinho da Coruscant. Na cabeça, né? Não é? É. Não tinha reparado. E aqui do lado também. O Márcio reparou. Fala aí, Márcio. Eu estou dizendo que ele tem um brochezinho com um triângulo branco com dois olhinhos que lembra Ku Klux Klan aqui no boné e na lapela. Estão vendo? É. Eu percebi também. Ele estava falando aqui que ele tem as duas palavras em cada mão. Quando ele recebe o Oscar, ele fica com o Love na mão. Segura o amor com a mão. E... em cada mão. A nomination for Charlie Wachtel, David Rabinowitz, and Kevin Wilmot. It's the first win and fifth nomination for Spike Lee. All right. Rob. All right. I want to thank Tanya, Jackson, Satchel. The word today is irony. The date, the 24th, the month, February, which also happens to be the shortest month of the year. Which also happens to be Black History Month. The year 2019, the year 1619. History, her story, 1619, 2019. 400 years. 400 years, our auntie was stolen from Mother Africa and brought to James, South Virginia, enslaved. Our auntie's worked into land from Can't See in the morning to Can't See at night. My grandmother, Zimmy Sheldon-Ritha, who lived 100 years young, who was a Spelman College graduate, even though her mother was a slave. My grandma, who saved 50 years of Social Security checks, took her first grandchild, she called me Spikey-Poo. She put me through Morehouse College and NYU grad film. NYU. Before the world tonight, I give praise to our ancestors who built this country and was today, along with the genocide of its native people. We all connect with our ancestors. We will have love, wisdom regaining, we will regain our humanity. It will be a powerful moment. The 2020 presidential election is around the corner. Let's all mobilize. Let's all be on the right side of history. Make the moral choice between love versus hate. Let's do the right thing. You know I had to get that in there. Muito legal. Muito bom. Então, assim, essa fala dele, né, foi em 2018, né, ou melhor, 2019, e tem bem essa, esse tom, né, que eu tava falando aqui, da mobilização, da luta, né? Ele conclama as pessoas a fazerem a coisa certa, né, fazerem a coisa certa, né, e o amor e o ódio, esses dois parâmetros que ele estabelece aí pra agir e pra a ação. Então, o filme, um outro elemento, e aqui é totalmente interpretação minha, tá, o filme é ambientado na cidade de Colorado Springs, no Colorado, no estado do Colorado, só pra gente lembrar, onde é o Colorado? O Colorado fica aqui, ó, fica aqui, ó, nessa, tá vendo? Ele fica numa região, nessa região, toda essa região aqui, em vermelho, é das montanhas rochosas. E essa palavra, Colorado, foi um nome dado pelos, pelos primeiros invasores espanhóis, né, por causa da coloração das rochas, são toda essa, são as grandes rochosas, chama-se toda essa região aqui. Uma extensão a todo oeste dos Estados Unidos, né, e os espanhóis deram esse nome por conta dessa, dessa, dessa cor, né, ruiva, avermelhada, né, porque a palavra colorado significa exatamente isso, né, que, né, que, que, que é ruborizado, tem até uma expressão, poner-se colorado como um tomate, né, ficar rubro, ficar envergonhado. E, mas colorado etimologicamente, né, tem o sentido de, daquilo que adquiriu cor, né, daquilo, daquilo que é de cor, né, e, em inglês, a palavra pra isso é colorado, né, que é justamente a palavra que vai enquadrar a população negra, né, e praticar a segregação. A gente viu bebedouro pra brancos e bebedouro pra, de cor, colorate, né, e a gente viu, a gente lembrou aqui, tô lembrando aqui, um caso que a gente viu na aula passada, do Homer Plessy, aquele homem branco, né, que, que ele comprou uma passagem de trem, vocês estão lembrados? Ele comprou uma passagem de trem, né, na primeira classe, quando ele já tava no vagão, a polícia foi chamada, porque aquela área era só de pessoas brancas, e ele se nega a sair do vagão, e ele foi preso e condenado por violar a lei, né, vários, vários estados, como a gente falou aqui, autorizavam, né, votavam lei segregacionista, e ele violou, foi condenado por violar, né, a lei segregacionista. O Homer Plessy, todos os avós e bisavós deles eram brancos, ele era branco, quase, com a exceção de um bisavô, que era negro, ele tinha, ele era um oitavo afrodescendente, a ficha dele tava lá, um oitavo afrodescendente, e ele era considerado negro, ele era um colorate, né, isso já era suficiente pra, pra, pra formalizar uma, uma segregação. E a partir dessa decisão dessa, da Suprema Corte, de condená-lo, é exatamente iguais, mas separados. Isso aí, Pauletti, Pauletti tá lembrando, essa foi a justificativa da sentença. São iguais, porém, separados. E essa, esse iguais, mas separados, foi uma doutrina que foi desenvolvida depois pra continuar a perpetuar a segregação. As pessoas, quando elas contestavam, eles diziam, não, mas todo mundo aqui é igual, só que são separados, a única diferença é elas, estão separados, né. Essa é a situação da sociedade americana, né, desde, desde antes da escravidão, né, desde o momento em que a escravidão se implementou, implementou, a guerra civil, né, o século XIX e tudo, chegando no, no século XX, os anos 60, 70, e agora, até nós, é o século XXI, com tudo isso que a gente tá presenciando, está presenciando, né. Então, é, tem um outro aspecto que eu gostaria também de, de tocar aqui, é essa questão do duplo, né, dessa, dessa, a gente falou aqui do, o Ron, né, ele quando, ele, ele se faz valer do flip, né, quando ele precisa estar presente nas reuniões do, da Ku Klux Klan, e, é, então ele tem uma espécie de dublê, né, ele fala por telefone, mas o outro branco, judeu branco, mas sem dizer que é judeu, porque não se vê na cara que é judeu, às vezes até, até você pode achar que é, mas enfim, é diferente da cor, né, é, isso, isso me fez pensar, essa questão do duplo, do dublê, me fez pensar num conceito de dupla identidade, que é um conceito que é formado por um intelectual negro chamado William Dubois, que é citado várias vezes pela Angela Davis, nós já, já lemos esse nome do texto dela, e ela cita sempre, e é citado no filme, naquela cena em que o Ron e a Patrícia estão numa passarela, conversando sobre filmes, e um pergunta para o outro, quem você prefere, esse ou aquele, geralmente são dois atores negros, ou atrizes negras, e um diz, ah, eu prefiro isso, aí ela, ah, não, mas eu prefiro, eu não gosto dele, porque ele é cafetão no filme, não sei o que, papapá, né, e nessa hora aparece a figura, né, esse conceito de dupla identidade do William Dubois, eu queria falar um pouquinho dele, porque ele é um cara incrível, eu descobri, lembro a Angela Davis, então ele é um ícone mundial da luta pelos direitos civis, não só pelo direito dos negros, ele nasceu no ano da décima quarta emenda, em 1868, ou seja, no ano em que se estabeleceu a igualdade formal de direitos entre brancos e negros, ele nasceu nesse ano, ele foi sociólogo, historiador, escritor, ele escreveu mais de 20 livros, ele se tornou doutor pela Universidade de Harvard, e a obra dele exerceu uma influência enorme na luta contra o racismo nos Estados Unidos e no mundo todo. Ele fundou a Associação Nacional para o Desenvolvimento de Pessoas Negras, e ele foi o fundador do primeiro congresso panafricano, ele escreveu, aqui tem alguns livros dele, O Negro, A Alma de Nossa Gente, foi assim traduzido em português, A Reconstrução Negra na América, a reconstrução nesse período, né, do pós-guerra, a gente já falou sobre isso, ele escreveu muito sobre os países, sobre a África, por quê? Porque ele sempre lutou pelo fim do colonialismo, principalmente na África e na Ásia, né, ele naturalmente era contra, foi um grande, assim, crítico de toda a política imperialista na guerra do Vietnã, foi um crítico radical do capitalismo, né, tem essa frase dele, o capitalismo não tem condições de se reformar, ele está fadado à autodestruição, nenhum egoísmo universal pode conduzir ao bem social de todos, isso em 1961. Isso levou ao socialismo e ao comunismo, e além da causa dos negros, ele defendeu as mulheres, defendeu os judeus, os trabalhadores, ele foi uma das maiores figuras e um dos fundadores do movimento dos direitos civis, que ganhou força a partir dos anos 50 com o Martin Luther King, que está aqui com ele. Eu adorei esse desenhinho também. A Rosa Parks, né, a gente falou dela na aula passada, que foi aquela que se recusou a dar o lugar dela no ônibus também, foi presa, mas provocou uma onda de protesto também e de boicote nos Estados Unidos. E o Malcolm X, aqui em cima. Então, esses quatro nomes são os nomes de ponta do movimento dos direitos civis. O de Boa, ele tinha muito, ele ia muito à África, ele visitava muitos países africanos, ele morou, o final da vida dele, em Gana, e ele morreu, essa é a bandeira de Gana, ele morreu em Acra, na capital, né, e ele passou os últimos anos da vida dele lá. Ele morreu com 95 anos, ele tem uma vida longeva. Então, ele, o de Boa, ele tem um conceito que é falado nessa cena, quem, quando a gente, quem puder rever o filme, nessa cena da passarela, vocês lembram dessa cena, que eles estão conversando sobre o filme, estão passeando, o Ron e a Patrícia, e eles começam a conversar, e teve uma hora que eles citam de Boa, e eles falam da dupla identidade, ou dupla consciência. É um conceito do de Boa. Com esse conceito, o de Boa tenta pensar a condição da população negra na sociedade americana. E ele, assim, eu vou tentar resumir o que eu interpretei desse conceito. Ele diz o seguinte, que os negros, ele diz isso num livro chamado Da Nossa Batalha Espiritual, Da Nossa Batalha Espiritual. Ele diz que os negros nascem cobertos por um véu. Esse véu separa os negros do restante do mundo, segrega os negros americanos do restante da sociedade. O negro sempre será excluído e se sentirá um estranho no seu próprio país, porque assim ele é olhado pelos brancos. E aí o de Boa vai dizer que a consciência, por sua vez, do negro, vai ser fruto dessa dupla identidade. ser americano, ele está pensando a sociedade americana, negra americana, ser americano e ser negro. E aí remete a gente ao tema da interseccionalidade. Assim diz o de Boa, os negros nos Estados Unidos, eles são dotados de uma visão que é contaminada pela forma como a sociedade vai os enxergar. Então a luta, diz o de Boa, vai consistir em juntar, em unir essa dupla identidade num só indivíduo. que melhor, mais verdadeiro. Esse duplo, essa cena é muito interessante, porque esse duplo aparece como um elemento de metalinguagem também. Há várias cenas do filme, o plano é cortado ao meio, ou na diagonal, ou você vê dois planos. Quando, por exemplo, o Ron está conversando com o Duke no telefone, aparece um duplo. Quando tem o Flip que vai fazer, às vezes, de Ron, é um duplo. E nessa cena do Ron conversando com a Patrice na passarela, aparecem cartazes de filme, eles estão falando de filmes, e os cartazes aparecem. Vocês lembram disso? De cada lado, fazendo uma duplicidade também. E eu pensei o seguinte, o Ron, ele quer ser americano. Ele tenta se conter, ele tenta conter a negritude dele. Tem uma cena maravilhosa, em que ele tenta se enquadrar, ele tenta se enquadrar ao sistema, à polícia, à sociedade americana. E tem uma hora que ele está falando lá com o delegado, o chefe da polícia, e ele diz ao chefe, se precisar, eu corto o meu cabelo, eu faço a minha barba. Lembro bem disso. Lembra disso? Lembro. O chefe, numa atitude meio irônica, meio assim, fala, não, eu gosto do seu estilo. Ele faz uma coisa meio assim, eu gosto. Faz uma coisa meio assim, você é exótico para mim, sabe? Eu gosto do seu estilo. Ele fala uma coisa assim. O Ron, ele está disposto, num primeiro momento do filme, eu digo isso, naquele momento em que ele, ele ainda não está, ele não passa por essa catarse, por esse processo de interiorização, né? Do que é ser um negro americano. Ou, do que é ser americano e negro. Claudio. Isso para mim, deixa eu só terminar, deixa eu só complementar. Isso para mim vai se formar, vai se concretizar, ou pelo menos vai começar a se concretizar, numa das cenas mais bonitas do filme para mim, é quando ele assiste aquela cerimônia da Ku Klux Klan, através de um quadradinho, uma janelinha escondido, em que ele assiste aquelas criaturas ensandecidas, gritando, que vão matar os negros, que vão matar os judeus, que vão matar não sei quem, que o mundo é branco, que a América é branca. E a música, a trilha sonora é linda, e a música vai tomando toda a dimensão do ser dele, assim do Ron, é como se ele fosse crescendo, assim, ele só olha com aquele olhar, assim, de total, assim, ele se dá conta ali que há um trabalho, há uma luta a ser feita. Ele não é americano como os outros o veem. Ele é negro americano. Ele tem uma outra dimensão. E aí, nesse momento, ele passa, meu ver, a se emparelhar mais com a Patrícia, que, contrariamente a ele, é toda negra. A Patrícia, ela não quer ceder em nada da negritude dela. Certo. Ela não quer e não vai ceder em nada da negritude dela. E aí, essa é uma das questões que eu vejo primordiais no filme, eu vou concluir essa minha introdução aqui, uma das questões que eu vejo como primordiais no filme, na esteira desse registro do duplo, da duplicidade, tanto do ponto de vista cinematográfico, do Ron, do Flip, dois personagens duplos, como conceitual, essa ideia do Dubois, da dupla identidade. A pergunta que eu vejo no filme, que o filme me faz fazer é a seguinte, a luta pelos direitos, ela deve ser travada intra-sistema ou contra o sistema? É possível a gente travar uma luta contra um sistema racista no interior do sistema? Ou vai ser sempre um fazer de conta? O policial, quando o Ron chega lá, o policial negro, que totalmente já embranquecido, quando o Ron pergunta assim, quando fazem a pergunta para ele assim, se um policial chamar você de de um nome, sei lá, Tote, é uma gíria lá, americana, para dizer, sei lá, uma coisa bem depreciativa. Como é que você vai reagir? Aí o Ron pergunta, mas vem cá, vão me chamar disso aqui? Aí o policial fala assim, você lembra disso? Ele fala assim, é logo no início, ele pergunta, você sabe que você vai ser chamado de negrinho, de crioulo, não sei o que, quer dizer, até que ponto você, segura, me lembro bem, até que ponto você está disposto a abrir mão da sua negritude? É. Essa é que a gente está dizendo ali. o que está interrogando abriu mão. Ele abriu mão. Ele vê as piadinhas, as brincadeiras racistas, mas ele finge que nada está acontecendo. O Ron, no início, tem uma cena também linda, e eu prometo que eu vou finalizar aqui, mas é que tem muitas cenas lindas nesse filme. Tem uma cena em que ele está no almoço charifado, o cara chama lá, me dá as fichas desse neguinho aqui. Neguinho não, fulano tem nome. Aí o cara, ele vai lá, pega, vem, meio marrentinho, porque ele é todo marrento, ele vem e tal, aí dá a ficha para o cara. Aí o cara fala, agora me dá desse outro neguinho aqui. Aí ele vai lá, pega papel, sai, procura, vem, põe, e não fala nada. O cara vai embora, não sei o que, aí ele faz uma brincadeira assim de, o corpo inteiro. Mas não é aí que ele pergunta, essa pessoa, não é nessa cena. é. Ah, ele corrige, não, neguinho. Mas ele faz assim, quer dizer, o corpo inteiro dele está expressando aquilo que ele está contendo. Ele está tentando ser o americano. O americano, como querem que ele, como ele, ele pensa que querem que ele seja. Aquele que, que é inferior, que aceita brincadeirinhas dos brancos, mas tudo bem, está aqui no, está no toque, está trabalhando com os brancos, tudo mais. E isso vai se transformando ao longo do filme. Vai se transformando, se transformando, se transformando. E a cena que é da, digamos, da revanche é o diálogo que ele tem com o Duke no telefone, que é maravilhoso, em que literalmente a sátira funciona muito bem, mostra o quão ridículo o Duke é, porque o Duke que dizia que reconhecia a voz de um branco, o cara fala, você sabe aquele branco, não sei o que, aquele neguinho. Então, é isso, pessoal. Fora, assim, a mais dizer que a trilha sonora eu achei espetacularmente linda. todas as cenas de dança dos negros são maravilhosas. É um filme que dá, assim, eu fiquei mais apaixonado pelos negros ainda. É isso aí. Agora eu quero ouvir vocês. Até você deixou a gente mudo, viu? Ah, é? Olha, eu só vou repetir para quem chegou atrasado, eu tive um contratempo hoje, todas as minhas notas de uma semana, eu apaguei, eu apaguei involuntariamente. Então, isso que eu, isso que eu falei aqui foi o rascunho que eu fiz de três horas de hoje, da tarde, até essa espécie. Claro. É isso. É muito rico, é muito rico esse filme, né? Essa parte aí do começo, que você falou tão bem agora, mostra para a gente o quê? Ele tentando, o tempo ser branco, né? Porque é o próprio processo de alienação que assujeita, né? O cara tem que ser assujeitado, ele tem que se assujeitar, se submeter para ele poder fazer parte desse contexto, para ele poder ser reconhecido socialmente. Mas ele ali, ele tinha alguma coisa com ele, né? Talvez, ele foi se dando conta, como você falou, quando aqueles discursos, aqueles, aquela primeira, aquela cena onde ele pela primeira vez, né? Aquele discurso, aquilo dali é muito forte. Ali já deu uma sacudida nele. muito. Do Turê, né? Do Turê. Sim, sim. Lindo de morrer. Não, tudo lindo, né? Todo bom e um discurso maravilhoso, né? Maravilhoso. E aquilo ali já sacudiu ele, já algo nele, já algo motivo dele, ele já tinha alguma coisa, porque muitos e muitos, a grande maioria, passa a vida sendo submetido, humilhado, achando que tado, sabe? Se mutilando para para ficar parecido com o branco, né? Porque é como ele falou ali naquele discurso, que aquilo ali mexe com a gente também, né? Nós temos o cabelo pequenininho, a gente tem o nariz lá, somos lindos, mas nós não fomos acostumados com isso. Também é uma desconstrução nossa, porque nós fomos acostumados de uma outra forma, a também abominar. acha feio. Vou aproveitar a carona que você está falando, ele dá uma definição muito bonita desse momento do que é o orgulho negro, do black power. O que é o black power? Ele fala, vocês que são universitários, vocês vão estudar, vocês vão se tornar intelectuais, então vocês vão dizer que o que é ser bonito, vocês vão construir esses valores, ou seja, desconstruir esses que você está falando, não é, Glaucia? Sim, sim. Esse discurso alienante e alienado, sair dessa alienação do discurso do outro, sim, e passar a construir um discurso, digamos, de autonomia, um discurso tão autônomo quanto possível. e uma coisa também... É o que a gente está, é o que a gente está vendo hoje acontecer aí na sociedade. Eu acho que mais nunca, né, a gente está vendo a mobilização dos negros, dos antirracistas, a gente está vendo acontecer muito hoje na sociedade, em contrapartida nesse atual governo, essa loucura aí que a gente está vivendo, você vê claramente também esse contrário que diz que é mimimi, que é palhaçada, entendeu? Eu tive num salão mês passado, vi duas negras conversando e eu fiquei assustada na hora porque elas falavam assim, eu não quero saber de cota, eu não quero saber de nada disso, isso tudo para mim é palhaçada, esse negócio de preconceito é palhaçada, eu sou mulher e eu posso trabalhar, tudo bem que ela é mulher, mas eu tentei conversar com ela para mostrar outro ponto de vista, mas é impressionante como isso é arraigado, Cláudio, é arraigado e dentro as próprias pessoas normalizaram esse discurso, normalizaram. pegar uma outra carona aqui no que você falou, essa cena do Touré também, ele traz uma coisa que a gente viu, tem visto e viu no encontro passado, aquela ideia da Angelina Grinquê, a Angelina Grinquê ela foi na década de 30, 1830, ela foi a pioneira muito antes de feminismo, muito antes de luta feminista, ela foi pioneira na ideia que a luta das mulheres exige uma aliança com a luta negra, com a luta dos proletários, ela que disse eu quero ser igualada ao negro, é isso que ela quer dizer com isso, então o Touré, vocês reparem que, eu achei isso muito interessante, enquanto os supremacistas gritam, América é branca, América é branca, o poder, como é que eles falam, white sprout, o orgulho branco, o orgulho branco, o poder ao branco, os negros gritam, black power, mas o poder para todos, vocês reparam, eles gritam, eles chamam, a Patrícia fala sempre isso, poder dos pretos, poder de todos, brindos, exatamente essa ideia da Angelina Grinquedo, a luta é uma só, é o que o Emicida falou, não tem separação, é a luta para todo mundo, se você quer um direito para você, você tem que querer aquele direito para todo mundo, sendo você amarelo, branco, preto, gay, judeu, nordestino, chinês, entendeu? Emicida coloca isso muito claro. Isso aí, vamos lá pessoal, vamos falar aí, agora eu quero ouvir você. Deixa eu te perguntar, tirar uma dúvida, sobre aquela questão da duplicidade que você falou, o cara, ele não tem a noção exata dessa duplicidade, ele vive ou ele vive um conflito, quer dizer... Não, ele vive um conflito, ele vive um conflito? Ele, não, ele, mas assim, no geral, essa ideia, a maioria das pessoas, isso é uma coisa que acontece no meio do caminho, eu sempre me enrolo, fico pensando em uma coisa, ele tem consciência de que ele vive um conflito ou pode apenas, como você falou, ela era toda negra, ela não vivia esse conflito, ela não vivia não, eu acho que ela bancava esse conflito, ela bancava. Pois é, então não vive, mas ela sabe que existe, mas essa consciência é muito pequena, ela paga o preço, mas na sociedade em geral, não é uma consciência disso. É pequena que você diz no sentido de minoria, eu acho que na verdade a maioria dos negros não está vivendo conflito nenhum, está vivendo... o racismo, não sei se é a maioria, posso estar falando bobagem, mas eu acho que a maioria das pessoas está dentro do racismo, dentro do machismo, eu acho que está dentro do conflito também, mas não sei a conta. foi uma coisa que me ficou assim, tipo, eu sou branco, quer dizer, eu sou negro, ou eu sou americano, ou então, se eu sou negro, então eu não sou, ele tem essa, ou ele só pensa mesmo em se integrar e ser o americano. Eu acho que o que o de boato começa também a esboçar aí é a questão da interseccionalidade, entendeu, Miriam? Não dá para a gente falar do que é ser negro, do que é ser americano. Não. E também do que é ser negro americano, depende da classe social, depende do... Por exemplo. Tem uma série de coisas. É, foi a coisa da duplicidade, esse conceito da duplicidade em si foi o que me deixou curioso. Mas o que eu achei, eu acho que é interessante nesse conceito que ele faz uma cisão, ele provoca uma divisão, quer dizer, não existe uma coisa só, não existe uma coisa só americano, ou brasileiro, ou isso, entendeu? Tem uma coisa aí que você tem que, tem que ver onde é que essas... Como essas identidades vão se formando? Quais são os elos que formam essa identidade? E a partir desses elos, dessa formação, é que as opressões vão se exercer. Glenda, por favor. Eu quero fazer um comentário adicional, assim, não tem nem muito mais o que falar do filme, Cláudio. Eu acho que se fez uma barredura enorme. Mas nesse momento que a gente está vivendo, foi muito interessante, a gente observar, aconteceu uma coisa. Existe uma, existe uma roteirista de série, muito conhecida, chamada Shonda Himes, ela fez anatomia de Grey's Anatomy, e tal, e ela tem o hábito, ela é negra, e ela coloca muitos personagens negros nas séries dela, sem caracterizar papel de oprimidos na sociedade. Ela simplesmente parte do princípio da igualdade. Então, em Grey's Anatomy mesmo, adona as pessoas riquíssimas, muitos médicos conceituados e tal, são negros, e o romance, o romance multirracial acontece naturalmente, e só existe uma característica quase única, mas não é não, porque tem algumas pessoas que saem do padrão, são todos muito lindos. Até a série 9 dela é assim, né? Mas é exatamente isso que eu ia falar, Thalita. Agora, Grey's Anatomy é passado no mundo de hoje. Ela fez uma versão de uma série escrita, que é, na verdade, é atual, mas ela foi escrita há pouco tempo, e olha a mistura de Sidney Sheldon com Jane Austen, passada na Inglaterra de 1830. Ah, uma delícia. E ela misturou atores negros. Bridgerton. Bridgerton, acho. Ela misturou. E o original, o texto original são oito ou nove livros, eles não falam nada, eles não têm, não têm negros, são só nobres ingleses dessa época, nobres ou não nobres, mas dessa época. Mas ela, ao fazer a adaptação da série, ela colocou completamente miscigenado a ponto de ter a rainha negra, a rainha da Inglaterra negra. Isso ser tratado naturalmente, a questão racial não é tema. As pessoas simplesmente se relacionam. Todo mundo pega todo mundo, tem uns lindos, maravilhosos, assim, isso ela faz, ela tem essa coisa, boa parte dos atores maravilhosamente lindos. E, assim, e é muito legal, eu fui ver a série e estranhei pra caramba. Mas achei, achando bárbaro, porque, assim, gente, e assim, ela faz isso com a naturalidade tal, aí eu fui pesquisar um pouquinho, descobri que ela, ela chama, chamam isso de colorblind, como se fosse uma, tipo assim, não importa, não importa, os personagens, os atores são escolhidos, né, o Duque no livro é lindo, e o Duque na série é lindo, só que é negro, né, que não é na série. Então, assim, eu achei uma coisa, no mundo que a gente está vivendo, no cenário que a gente está vivendo, é uma série que está bombando, porque é cheia de sexo, sabe, é bem assim, é bem pop, bem pop. Então, ela tem uma, ela chegou pra chegar, ela chegou pra, está bombando na Netflix, mas está tendo muito polêmica, está tendo muito polêmica por causa disso, e a Shonda Rhimes, ela banca, entendeu? E a Netflix, bancou. Então, eu achei, nesse momento, uma coisa, assim, é muito, sei lá, muito legal, sabe, assim, muito, muito, afiadora. É a série de maior atualidade na Netflix. Por quê? É por causa, menina é muito sexo. Aquela coisa assim, bem, é o She's the Night Sheldon em 1830, sabe, aquela coisa assim. Eu só vi a primeira, então eu posso assistir que vai ter sexo, né? Hã? Eu só assisti o primeiro episódio, então eu posso continuar assistindo que vai ter coisa boa, né? Muito. O Conde, então, é um espetáculo. Ele? O Conde é espetacular. Então, assim, é... Ele Conde não existe. Que ele Conde, né? Então, assim, mas é uma série, assim, de total pop. Ela tem uma preocupação, ela é pop, ela é uma novela, né? Mas, Glenda... Eu achei muito interessante isso, gente. Achei que foi uma... Ela foi muito oportuna nesse sentido e aí os atores chegam maravilhosos, né? Então, você vê lá um varão negro na Inglaterra de 1820, isso simplesmente não é questão. Não, e vê o mocinho negro, né? O mocinho... E o mocinho cobiçadíssimo, cobiçadíssimo, cobiçadíssimo por toda corte. É um pouco como, assim, um deslocamento dos significantes, né? Faz um... Dá uma mexida, uma chacoalhada com os significantes. Quando você fala assim, ah, um lord, não sei o que, você já compõe um... Já tem um significante que você já associa a um lord. Aí, se você fala negros, você já fala, ué, mas tem lord negro, né? Então, assim, é interessante, porque aí você não pensa assim, que na África tinha as realezas negras, porque a gente está muito embebido dessa história europeia, né? Toda a nossa história... É, mas é passado na Inglaterra, né? É situado. Não, mas é isso que eu acho interessante, porque balança com esses estereótipos aí. Balança muito. Eu achei muito oportuno no tempo que a gente está vivendo. A minha filha... Não é, mãe? Em 1800 não tinha o preconceito? Aliás, estão montando aí uma ficção, né? Porque... É uma tremenda ficção. Eu queria... Uma coisa que eu achei interessante, no filme, seria uma pergunta que eu gostaria de fazer ao Spike Lee, porque eu achei muito interessante o seguinte, começa... O filme tem uma pegada sensual, né? Muito bonita, assim, naquela cena da dança, né? Que a Patrícia vai levar o convidado no hotel, depois eles vão se encontrar naquele bar, que é um dancing, né? Eles vão dançar e tudo mais. Então, vocês repararam que não tem uma cena, não tem um beijo entre os dois. Tem uma bitoquinha, assim, no rosto, uma hora que ela encosta, mas, assim, não tem uma cena. Porque eles, teoricamente, eles estão namorando, né? Estão meio que flertando com o outro. Mas, assim, não tem... Eu não sei se foi proposital dele não criar esse... Não chamar atenção pra isso. Não sei. O que foi? Você não chamou atenção isso, não? Não. O filme tem tanta ação que eu nem percebi isso. Eu não tinha percebido isso. Não sei se sabe. O filme já é tão carregado, assim... Porque, quando ele chega naquela... Na primeira reunião do Turê, né? Que ele chega, chegando, assim... Oi, irmão, não sei o quê. Que ele vai de infiltrado, já. Ela dispensa a amiga e o amigo, meio que assim, porque ela gostou dele. Houve uma paquera ali, né? Não se conhecia. E aí, eles começam ali a sair, a se encontrar, a conversar. Ele dá aquele presentinho pra ela, aquele colar. Ela passa a usar. É, eles estão namorando, assim. Mas não tem cena de sexo, nem de beijo, nem uma coisa assim mais... Márcio, agora eu quero ouvir você. Pode falar. Eu não tô ouvindo. Oi. Tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo mais nada. Agora sim, peguei o som. Alô? Oi? Quem é que você... Tá me ouvindo? Ah, tô. Não, porque eu tinha perdido o som aqui. Ah, o que você traz pra gente? O que me chamou... É, o que me chamou atenção muito foi a coragem dele na escolha da... da profissão, né? Ser policial. Por que o policial lá? O policial americano, né? E a gente vê isso até hoje. É a representação mesmo dessa segregação em relação ao negro e branco. Tanto que quando ele tá fazendo... Ele tá entrando pra polícia, ele pergunta se ele ia ter coragem, porque não tem um policial negro. Como é que ele ia lidar com aquela rejeição? Inclusive, quando ele foi escolhido pra ser o segurança do... Do representante lá, né? Do Duque. E ele mesmo... Do Duque. E ele fala... Ué, mas você... Assim, ficou todo mundo assustado porque como que um negro que é totalmente subjugado, que é renegado e nem é tratado como uma pessoa, né? Poderia ser um policial e ainda mais alguém que fosse fazer a escolta, a segurança do principal lá que estaria contra os negros. Sem contar tudo que a gente... Que você já falou aí do filme, né? Acho que você já acabou esgotando. Mas eu só queria fazer um... Um parêntesezinho do que eu tava vendo outro dia num papo de segunda no programa. E a Katyusha... Tava falando também sobre racismo e tal. E ela chamou atenção pra uma fala que é verdade. Ela falou assim, por que que os negros... Porque tem muitos negros ativistas. Por que que dentro do ativismo a gente só é chamado pra falar sobre o ativismo? Por que esse racismo hoje é universal que o negro não serve pra nada? Por que ela assim, você não chama um especialista negro pra falar agora, por exemplo, da vacina. Você não chama ninguém negro pra falar da Covid. Você chama uma pessoa negra pra falar sobre o racismo. Porque você não dá credibilidade. Então, a luta deles é muito grande ainda em relação... Primeiro, se colocar como uma pessoa, né? E segundo, pra se colocar como qualquer um de nós. A gente pode falar sobre qualquer coisa. Isso não tá no filme, mas eu queria trazer isso porque isso me chamou muita atenção. E realmente a gente não... Hoje o preconceito é tão grande que você não olha pra uma pessoa pelo fato de ela ter uma outra cor da pele e você não dá a credibilidade a ela dela ser outra coisa a não ser uma negra. não sei se eu tô me fazendo entender. Sabe, assim, ela só pode falar sobre a cor dela. Porque o que resta é defender a cor. O tempo todo ela tem que ficar defendendo a cor. Mas ela quer ser mais do que isso. Ela quer ser um profissional. Ela quer ser uma pessoa que gosta de qualquer outra coisa como nós. Mas não, ela só tem que falar sobre a raça. Porque o tempo todo ela é convocada a defender a cor da pele. Então, isso me chamou muito a atenção da coisa... Porque é verdade. É verdade. Até porque eu outro dia... Foi incrível que pareça, mas eu vi muito essa fala. A gente não tem um médico. É muito difícil ver um médico negro. É muito difícil ver... Aí falam de uma profissão pesquisadora um pesquisador tal negro. a gente já associa também a cor da pele ao que a pessoa pode vir a fazer. Então, como se ela não pudesse fazer mais nada. A não ser existir. E ela já existe, já é muito. Então... A importância das cotas nas universidades. O Flávio lembra bem como mudou a cara da universidade. Então, agora você vai vendendo dinheiro todo mundo ali representado, né? 50% das cotas das universidades para negros. Começa a ver os filósofos. Mudou totalmente. Então, toda a área agora vai representar porque abriu, né? Sim, mas ainda assim fica... Parece que é um sobrenome, né? Assim, um filósofo negro. É um médico negro. É um professor negro. Eu acho que a nossa história é muito curta ainda, esse período. Então, ainda é... Tipo, quando eu cheguei na Petrobras para trabalhar como engenheira, era a primeira turma de engenheiras mulheres que iam para as refinarias. E isso ficou durante muito tempo. A primeira turma de engenheiras mulheres, de engenheiras mulheres, de engenheiras mulheres. Então, é um negócio que quando é recente, 10 anos, 15 anos, é mais do que... Então, as coisas ainda acontecem dessa maneira, né? Mais para frente, acho que a coisa vai mudando, né? Você, no tempo que não tinha banheiro para tomar banho das mulheres, da Petrobras, né? Né, Gleda? Arredou que não tinha. Arredou que não tinha. Eu lembro, né? A história ficou nos anais da Casa Vitral. Eu trabalhei na Bahia, então era do tempo em que quando eu ia para a área industrial, aí o gerente cedia, gentilmente, o banheiro dele para usar, porque não tinha banheiro feminino. Então, foi as gentilezas que aconteciam. Olha só, isso que ela falou, se eu puder, a minha ideia, é assim, acontece, essa das pautas identitárias, né? Acaba acontecendo mesmo. você tem os representantes que são chamados e tal para falar daquilo e só, é nesse sentido que você está colocando, Soraya? Os representantes, sim, é como se... é a tal chamada pauta identitária, não é isso? É, é isso. Aquele qual de nascimento era sempre ele que falava sobre o movimento gay, a parada gay, o movimento gay no início. Tem sempre uns precursores, né? Jamila Ribeira, Jaqueline Muniz, essas pessoas, realmente, elas acabam chamando sobre aquilo que... É porque ficou uma coisa meio segregada, eu concordo também, mas eles são os que mais entendem, vamos dizer assim, né? Mas o que a Soraya está trazendo é a impossibilidade dessas pessoas falarem de qualquer outra coisa, é esse o problema? Não, eu entendi, sim, porque elas são talvez por isso, por serem nomes que foram revelados ou conhecidos pelo movimento que eles representam, acabam limitando, eu entendo, mas, por exemplo, a Globo News tem um monte de... Estúdio I, lá tem uma negra que é a Flávia... Esqueci, vocês devem saber quem é ela, ela participa do livro. Isso, ela fala sobre economia e tal, ela não se limita, quer dizer, tem um, aquela, um ou de vez em quando você vê realmente alguém que não está ali para falar da sua condição de... Entendeu? Sim, mas ela não foi convocada a falar sobre alguma coisa, ela é a funcionária, eu entendi você também, acho que também foi um avanço, mas ela é funcionária da emissora, ela participa, então ela fala de economia, mas assim, ninguém convidou a pessoa para uma mesa para falar sobre outro assunto, a não ser falar sobre racismo. É como se a gente não tivesse credibilidade. entende, eu concordo, há pouco tempo até conversei isso com o Cláudio, não sei se você lembra, eu estava falando sobre isso, a pessoa fica naquela limitação, então, não vai chamar o branco também para falar sobre o movimento negro, enfim, aquela questão, sabe, eu também acho limitante, devia ser uma coisa, todo mundo faz de tudo, eu acho que seria... não sei se foi a Soraya que falou da GNT, no Papo de Segundo, foi? Foi. Acho que ela está falando de uma filósofa, doutora em filosofia africana, que foi lá, acho que é Catiucia Ribeiro, ela fala sobre essa questão, ela usa muito o termo subalternidade, ela fala sobre esse lance de o negro só representar esses papéis que já são comuns, é muito interessante, foi ano passado isso em dezembro, mas falando só um pouquinho do filme também, as visões foram maravilhosas, parabéns, eu também, aquela parte que fica muito destacada, que ele tem aquela ousadia, aí fala que são todos seres humanos, que ele é neguinha, a forma que ele age, e também quando falam para ele, ele fala, eu já nasci pronto, eu acho que essa parte também é muito importante, ele fala, eu já nasci, eu passo uma confiança, mas também queria ver um outro lado, que tem uma hora, eu não sei se ele agiu ali de ironia, ou se foi realmente porque ele estava meio leigo também, porque por um lado, ele tem uma ousadia, mas tem uma hora que o policial fala sobre o David Duke, e ele fala que a América não eligeria o David Duke, aí o policial fala para ele, um homem negro sendo ingênuo assim, que eu lembrei muito também de o Betalita que falou semana passada, que veio batendo forte naquele lance dos Estados Unidos, a gente não está percebendo, o golpe e tal, que ali também ele age meio que com uma certa ingenuidade, achando que não, a América não vai eleger esse homem, aí a gente vê que o outro, o próprio policial, acho que o policial é branco, ele fala, não, você homem negro devia estar mais atento isso, isso e tal, também é uma coisa muito importante, eu acho também um ponto de vista importante do filme, entre muitos outros, é sobre essa luta, por exemplo, o branco foi importante na luta, ele não, o branco, ele não, a gente fala, quando fala de lugar de fala, é claro que o lugar de fala, o posicionamento na hora do destaque, ele tem que ser da pessoa que representa, por exemplo, eu não vou querer ter ali o destaque para falar sobre a causa homossexual, quem tem que falar, na hora de sofrer, quem sofre, é igual o negro, acho que na hora de ter o destaque, do posicionamento, um negro vai estar, mas foi importante essa visão do Rom, de ter contado com aqueles brancos ali, até porque naquele caso não tinha outra escolha, tinha que um branco representar, ele foi um pouco além daquele lance só da violência, da brutalidade, que a própria Patrícia ali não aceitava, que era só a luta só dos próprios negros e gritando ali e tal, vamos combater com violência também, nesse caso, eu acho que entra muito ali também o que Salomão diz, tipo, é melhor a sabedoria do que a força ou do que as armas de guerra, tem certos momentos que é necessário usar de sabedoria, então, eu vi como é importante também no filme o lance de poder contar com os seres humanos, independente de quem eles sejam, porque sem aquela ajuda ali do homem branco, que era um judeu, no caso, que passava a batida entre eles, não seria possível realizar aquilo ali e eu acho que o lance da guerra tem o seu momento, por exemplo, como uma guerra dos palmares onde você está ali cercado e você precisa impedir que a morte te alcance mesmo do jeito que ela está ali alcançando, mas para certos momentos é necessário estar aberto, não querer se fechar só no seu ciclo, ou no seu mundo, com os da sua classe ou cor e aí a gente chega nesse ideal de todo mundo estar junto lutando pelas classes, as minorias se unirem, seja o gay, seja o negro, seja o judeu, o nordestino, todo mundo fechar esse pacotão como passou no amarelo que vocês falaram para eu assistir e é isso, foi muito importante poder contar que essa ajuda e o caso foi solucionado por aí, não foi pela brutalidade e só no mundo fechado ali dos próprios negros. Queria pegar carona no que você falou, Saulo, muito bacana lembrado essa cena que eu acho que é uma cena muito marcante do filme quando ele fala, o Marcio até estava comentando aqui essa referência à eleição de um presidente supremacista, racista e tudo mais, parece, não sei, que o Spike Lee usou de ironia ali, fazer as pessoas pensarem, será mesmo que não é possível ter um, porque talvez tenha sido essa função de botar a coisa um pouco como uma coisa higiena, aparentemente higiena, mas eu acho que não teve uma função ali de dar uma chacoalhadinha, assim, será mesmo que não vai? Será que do jeito que as coisas estão indo, será que não vai? e em relação ao judeu, ao Flip, o pessoal, está tendo uma interferência de som aí, vou pedir para vocês por e... É, passou. Não sei quem é que... Agora está ótimo. Vocês estão me ouvindo? Então, o Saulo, eu achei muito bonita esse momento, porque, assim, você falou dessa conexão das pessoas em prol de uma causa comum. O Flip era um cara totalmente, assim, alienado quanto a essa questão de... Ele trabalhava ali, parecia que ele era um policial, cumpria lá a tarefa dele e tal, mas em relação à sua própria identidade de judeu, né? É interessante que foi no momento em que ele se emparelha com o Ron, né? Que ele começa, no momento em que ele tem que negar diante daquele supremacista naquelas reuniões e começa a falar você é judeu, filho da puta, não sei o quê, não sei o quê, papapá. No momento em que ele nunca tinha pensado se ele era judeu ou não, porque era uma coisa que não fazia parte. Ele falou, eu nunca liguei para a tradição, mas no momento em que ele é obrigado a negar isso de forma impositiva, violenta, e tem uma cena linda para mim naquele momento lá da, lá diante da, está tendo aquelas duas reuniões da Kuklus Klan e dos, é Xemanel o nome dele, o nome é assim, daquele senhor com black power, o Duke, o Felipe está com um capuz e o Duke pergunta para ele, você é americano, branco, não, judeu? Aí ele fala sim. Aí o Duke fala assim, sim o quê? Ele quer que ele diga. E eu li uma entrevista do ator, do Adam Driver, dizendo que essa cena para ele de vestir aquele capuz da Kuklus Klan, sabendo o simbolismo daquilo, para ele foi uma das cenas mais difíceis do filme. Pode falar? Pode. Março agora. Eu queria fazer uma observação aqui sobre os negros na universidade e essa entrada grande, com as cotas. eu comecei a ler um livro agora da Lélia Gonzales, é um livro que é um apanhado de vários textos dela, que ela escreveu para congressos, para revistas, para jornais, e que nunca tinham sido juntados num livro, e foram agora. Textos das décadas de 80 e tal. E no prefácio, na introdução do livro, as organizadoras do livro dizem o seguinte, que esse livro foi uma demanda dos estudantes negros da universidade, que estavam na universidade agora. Então, a entrada de estudantes negros na universidade, além de ampliarem o leque de profissões ou de possibilidades de ser dentro de uma sociedade, eles também vão mudar a forma como a própria sociedade enxerga a si própria, como a sociedade se pensa. Se não tem negros na universidade, por que haveria uma demanda de estudar a história da África ou de estudar pensadores negros? É o fato de ter negros na universidade, são eles que vão querer saber a história do povo negro, vão querer saber dos pensadores negros que vieram antes dele. Isso é um ponto que eu queria falar. E o outro sobre a pergunta que o Claudio fez, se é possível mudar o sistema de dentro ou só destruindo o sistema. E aí, eu acho que o próprio filme dá uma resposta porque no final do filme, o chefe lá do Ron, ele faz uma reunião e diz, olha, acabou a verba, acabou o orçamento, a gente tem que parar com essa investigação e você tem que destruir tudo que você fez, essa investigação não é para sair daqui, a sociedade não pode saber que houve essa investigação. E ali, para mim, fica muito claro que ele é, ou ele é um supremacista ou ele está de acordo com aquelas ideias, né? Então, é o sistema impedindo que haja alguma mudança. Mas, ao mesmo tempo, aí eu pensei num exemplo meu, do meu próprio trabalho, da minha história. Eu trabalho numa instituição bem machista, bem racista, bem bolsonarista, bem todos esses istas aí. E, assim, eu, as pessoas que eu atendo, as pessoas com as quais eu trabalho, as pessoas, o público, em geral, que eu atendo, eu atendo de uma forma diferente. se eu recebo lá um gay, um trans, um negro, eu vou atender essa pessoa com humanidade. Então, embora eu seja só uma gota e eu não vá fazer uma diferença no sistema, mas, para aquela pessoa, eu fiz. Então, assim, não posso dizer que não faz diferença nenhuma. Não muda o sistema, isso com certeza. mais faz diferença para uma pessoa. Márcio, fala, desculpa. Fala, fala aí. Ana, Cecília. Fala, Glaucia. Isso que o Márcio está falando eu acho tão bonito porque o próprio Crais, hoje, o trabalho do Psi, no Crais, é o quê? pela humanização das relações. O trabalho hoje está sendo esse. Como que a gente vai isso? Humanizar as relações porque você já tem essa mentalidade, você já tem um entendimento, já é algo que está ativo em você, mas a grande parte, a grande maioria não é assim. e é muito importante que você que tenha pessoas como você que pensem dessa forma porque faz muita diferença, muito. Eu acho que as rachaduras são fininhas, mas elas incomodam. Eu acho que todo movimento unitário, mesmo que você não consiga fazer uma transformação enorme, você está provocando alguma coisa. Sempre acho isso, entendeu? que começa do fininho, mas aquilo vai incomodando, quer dizer, por que aquele cara está tratando bem aquela pessoa? Aí vai vendo a reação. Eu acredito, eu acho que são as grandes revoluções que fizeram as coisas funcionarem mais rápido, mas começa disso, esse movimento do indivíduo. Tem que valorizar. Eu concordo. Importantíssimo, importantíssimo. Isa, fala, Isa. Eu acho que é muito importante o que você está fazendo. Continue fazendo, porque eu acho que isso leva a uma grande coisa. Porque não é só você que está fazendo. Tem um outro lá, não sei aonde, outro, não é? E você fez, não foi para um, você faz para todos que você atende. Entendeu? Então, essas pessoas vão aprendendo também. Então, eu acho que você tem que continuar e eu bato palmas para você. Está certinho, é isso que tem que fazer. É a sua parte. Tem uma cena no finalzinho do filme que tem a ver com isso aí, que é bem interessante, que não chega a dar uma resposta, nenhuma solução, mas faz um questionamento sobre isso. Quando a Patrícia, eles estão sentados à mesa, já tinha se desfeito lá, já é bem no final, aquela última cena, praticamente, antes de chegar nos acontecimentos aquelas cenas reais, que são horrorosas, a gente vai falar delas daqui a pouquinho, mas tem uma hora que a Patrícia chega e fala assim, vem cá, você já entregou a sua demissão, você já devolveu a sua carta para a Ku Klux Klan, aí ele faz assim, você já pediu demissão da polícia, aí ele fala, não, não, porque eu sabe, Patrícia, eu sempre sonhei em ser policial. Pois é. Aí ela fala assim, é, mas para mim é complicado dormir com o inimigo, aí ele fala assim, mas eu salvei tua vida, assim, porra, mas eu salvei tua vida, aí ela vai dar um beijinho nele, assim, ela meio que, ela vai assim, meio no rosto. Eu só queria, mudando um pouquinho de assunto, mas uma coisa, eu anotei várias coisas, mas assim, tem um elemento da indústria cultural muito interessante no filme, na cena da fala do Turê, que é uma fala linda, aquele discurso que ele faz, em que ele fala do Tarzan, vocês gostam de Tarzan? Aí ele fala, que o Tarzan fala, mata, 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 o Tarzan fala, fica todo mundo querendo que o Tarzan mate, e todo mundo, aí o Turê fala, quando o negro fica, mata, 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 vocês estão falando para vocês, matem, matem vocês, e aí eu achei maravilhoso isso, porque é o próprio da indústria cultural, exatamente isso, é fazer você gostar de certas coisas, ter certas visões das coisas sem repetir, e aí o Turê fala, vocês que tem que fazer essa transformação, e aí ele diz assim, se não for agora, quando? Se não for você, quem? Achei essa fala maravilhosa, se não for agora, quando? se não for você, quem? É a total responsabilização, é, mas é a responsabilidade, se não for você, quem? Se não for agora, quando? A gente só tem, a gente é agora para agir, por isso a mãozinha, eu gostei da mãozinha do Spike Lee com a Mulder, está na mão dele, está na mão da gente, desse tipo de... Interessante, essa coisa da mãozinha. Acho que é uma coisa interessante de a gente pensar, a Paulette está perguntando para o Trump, o que tem, Paulette, sobre o Trump? Não tem o Trump no filme, né? Tem. O Trump no final. Passa, passa. Ele diz, o Trump, naquelas, naquelas manifestações, manifestações de Charlotteville, ele fala assim, não, havia pessoas de bem e pessoas que não eram de bem, mas não havia nenhum nazista lá, aí passa o cara com a bandeira nazista. É muito bom, né? Essa cena. Ele fala que tinha violento dos dois lados. Tinha violento dos dois lados, minimizando a coisa. Ele fala, mas não tinha nenhum nazista. Aí passa o cara com a bandeira nazista. assim. Cláudio. Fala. Com relação a essa questão que a Soraya levantou, de querer rotular a pessoa sempre enquanto a sua cor. Aqui em Brasília, né? Eu sempre recebi muita gente, fazia aquele passeio cívico e tal, e sempre que a gente entra no STF, a fala é o primeiro ministro negro. A minha mãe é branca, né? E ela falou, oxe, pra que ressaltar isso, né? Assim, como sendo uma pessoa diferente do contexto, né? Que pra chegar ali não é pouca coisa. E aí essa fala dela me lembrou isso, né? Faz tempo que eu não faço esse espaço, é isso? E aí me remeteu, é essa fala, né? Das pessoas que conduzem o passeio, né? Porque quanto aos outros, não se faz essa menção somente ao Joaquim Barbosa. E a mesma coisa no livro do Carl Hart, né? Que é o primeiro neurocirurgião negro, neurocientista negro. Ele vai até justamente trabalhar, desconstruir, né? ou descobrir o porquê dessa relação entre negro e violência diretamente proporcional, né? Que existia um trabalho pra se estabelecer essa relação de que é negro, droga, violência. Necessariamente, ele vai no cerne disso, porque houve um trabalho tipo jornalístico, assim, de informações pra levar em consideração isso e também de que pra se combater esse negro, violento, drogado, havia uma necessidade de um armamento ainda mais letal, que uma balinha qualquer não mataria, né? Diferentemente relacionada aos brancos. Quem gostaria de falar mais alguma coisa? Maria, Saulo? Eu acho legal essa colocação dela, porque mostra claramente, né? O Estado, ele cria o Estado no momento da história, vai criar um inimigo, o inimigo do Estado. Então, nós temos uma memória, né? Essa memória, embora tenha esse movimento do esquecimento, haja tantas coisas pra promover um esquecimento proposital, né? A gente vê que desde lá, desde priscos tempos aí, ele sempre foi colocado nessa condição de inimigo, de subalterno, de maldito, né? De uma ameaça. É ameaçador. Eu acho que é uma questão tão profunda, né? O que o branco se sente tão ameaçado? pelo negro a ponto de escravizá-lo, a ponto de o que passou e até hoje a gente vê isso com muita força. Atualmente, mais ainda, porque está está suscitando todo esse o diálogo sobre essas que tempos atrás não se falavam, já estava normalizado. Hoje, pelo menos, está remexendo esse baú de merda, fede, mas é a única chance que a gente tem de promover uma mudança dentro desse sistema, promover uma mudança. nós que nos incomodamos com isso. Você estava falando sobre isso, da importância... Ele falou alguma coisa relacionada, os brancos do filme, como foi legal. Ele ou o Saulo que falou? Não sei se foi eu ou o Saulo, mas como a importância de ter os outros ali. Porque, na verdade, gente, eu li um texto muito interessante do Paul Ricoeur. É um diálogo que tem cinco ou seis páginas. É um diálogo entre ele e Daniel. Então, eles falam sobre a estranheza do estrangeiro. E eles ali vão traçando um diálogo muito interessante como o estrangeiro nos causa o mal-estar. Nós até aceitamos o estrangeiro desde que ele seja igual a nós. Então, a gente aceita, mas é até a página cinco. Então, assim, acho que hoje esses cursos, eles, apesar de ainda desvalorizado, de diminuído, que é o que a extrema-direita faz, toda vez que suscita discursos a favor das minorias, eles são esses germes aí que estão eclodindo e que pode causar transformações em nós, que é a partir de nós também, para que a gente possa aceitar doença do estrangeiro. Esse estrangeiro que nos causa essa estranheza. É, porque, assim, a ansiedade, o medo, são coisas humanas, né? São essencialmente humanas. A violência. Há outros meios da gente canalizar isso, né? A gente pode canalizar isso para a criação, pode canalizar isso para outras atividades que não sejam essa de segregar, de bater, de odiar, de fustigar. A gente pode, agora, requer um trabalho, requer uma educação, requer uma série de coisas. Educação. Né? Educação política, né? E isso aí, a gente, Paulo Freire não tem jeito, é na veia, tem que ser Paulo Freire. E Cláudio, e o nosso, e Freud também, quando ele fala, né? Freud é demais, né? Quando ele fala que o bárbaro e o civilizado convivem, né? De cada um de nós. O que nós fazemos é salvar esse bárbaro que está em nós. Porque quando você mostra lá aquele fato do homem sendo animado, aquela barbaridade, aquela multidão ali se comprazendo, né? Ali, adorando assistir aquilo, rindo, né? Então, você vê ali claramente, porque a gente acha que violento é o outro. Enquanto que a violência, ela está aí, ela está nos a linguagem, ela convive com a gente. A gente vê isso claramente ali, quando a gente usa as redes sociais e você opina de uma forma diferente, corre o risco de ser execrado, né? Então, assim, ela tem a violência, o significado dela é muito maior e ela convive. O que nós fazemos é, por meio aí dos estudos, das nossas atividades, do dia a dia, é também modificar o bárbaro que tem na nossa natureza, é da nossa natureza, né? Eu só queria fazer um comentário em relação ao que a Ana Cecília falou e aqui eu quero concluir, concluir, deixando ele aberto, claro, mas eu estava pensando, comentando, dia desse, assim, que maravilha é a gente poder descobrir em tão pouco tempo, em tão pouco tempo cronológico, né? Que a gente, quando começou, quando a gente chegou e a Angela Davis, a gente não fazia ideia de tanto pensamento, de tantos autores que eu estou conhecendo, não só pensamentos de estrangeiros, mas, assim, a gente, agora está, o Márcio falou da Lélia Gonzales, que vai ser nossa própria, nossa próxima convidada da Casa Vitral, vamos trabalhar a Lélia Gonzales, né? Mas, assim, esses pensadores negros e negras, a Isa já está até com o livro aí, ó, e esse dibujo, um cara maravilhoso, aquele Frederic Douglas, que cara, porra, um cara, assim, espetacular, um intelectual, assim, então, assim, eu vejo com muito, assim, quando a gente vai descobrindo esses autores, vai fazendo pontes entre eles, vai fazendo conexões, poxa, isso dá uma, sei lá, dá uma amplitude muito grande, dá uma, faz a gente esperançar, porque a luta já está, ó, há muito tempo ela já começou e a galera está votando para quebrar, sabe? a gente tem que ir junto nessa, tem que ir junto, entendeu? É isso aí, o recado que me deu, assim, sabe? É isso. Excelente. E isso que você está falando, Fai, de autores, então, é isso que a gente vê que demora, né, mas a educação promove, porque o que se tem hoje de história da África é só sobre escravidão, então é o tempo todo negro como aquela figura subalterna, escravizada e violenta em algumas situações, então a história da África não é a história da cultura, a história da religião, dos grandes escritores, das figuras, para que os negros tenham orgulho da própria raça, não, é sempre para ter vergonha e os brancos com, se sentindo ou melhores ou com pena, né, é admiração. Mais uma vez, vamos, fala, mais uma vez, recomendar, a gente, aquela, como é que é o nome dela? Sandoca, Sanfoca, Sankofa, 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 uma série maravilhosa, S-A-N-K-O-F-A, vou colocar na tela. Muito boa, né, Saulo? Netflix! Estou vendo, Netflix! Pô, é muito bom, porque é uma série que você pode ver assim, entendeu? Você não tem, é uma viagem de dois brasileiros a vários lugares da África e justamente colocando em evidência o quão africanos nós somos, é como a Lélia Gonzales diz, entendeu? A gente é, fala, a gente é pretuguês, entendeu? os pontos, a nossa história é muito mais, a gente só olha para a Europa como se fossem os descobridores, os descobridores do cacete, eles invadiram aqui, foram lá, arrancaram a população de lá, que não eram escravos, eram pessoas com seus sistemas reais, com seus tribos, com seus príncipes, suas rainhas, com a sua estrutura social, desmontaram a estrutura social, trouxeram as pessoas para cá, porra, então assim. Saquearam o nosso país. Exatamente. Saquearam o tempo todo, levaram o nosso ouro lá para fora, não existe ouro português. Tem que dar, tem que dar história africana desde pequena, história da África desde pequena. O Bruno Galhaço, nós não somos descendentes de escravo, mas de seres humanos que foram escravizados. Muda tudo isso. Isso aí, não falar mais escravo, tem que falar escravizado, tem que falar escravizado. Isso aí. Saquei bonito que no outro dia o Bruno Galhaço estava falando que ele pega os dois filhos, senta no colo e conta as histórias dos heróis africanos. Ele fala, com eles eu estou desconstruindo tudo aquilo que eu pensei um dia. Bem bacana isso, com outra visão, não é um ótimo. Valeu, pessoal. Beijo a vocês. Tá bom. Foi tudo muito ótimo. E as reflexões vão continuando, que a gente vai voltar às cenas do filme, vai falar o que vier, é bem-vindo, porque muita coisa que a gente falou aqui a gente vai repensar, retrabalhar. Valeu, pessoal. Tchau, boa noite a todos. Obrigada. Cláudio, o filme está no Netflix? Não. O filme está no Netflix? Não. Você sabe? Não está. Não. Netflix, não. O Sankofa, sim. A série, sim. Mas o Infiltrados não está? Não. 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 Obrigado.